Mas a gente tem que confiar nas crianças, tem que deixar eles aprenderem a comer. Ai, aquele dia assim que pede pra você ficar de pijama, sabe? Meu Deus, eu botei muita espuma, gente. Bom dia, gurias! Tudo bem? Mais um vlog pra vocês aqui no canal. Hoje é uma segunda-feira, segundou por aqui. Tô maquiada porque eu vou no mercado. E ficou uma maquiagem tão grossa, né? Uma pele tão carregada. Mas eu só usei corretivo, eu não usei nem base. Mas eu usei um corretivo tão grosso que eu achei que ficou uma maquiagem muito pesada. Eu geralmente não gosto de maquiagem pesada assim pro dia a dia. Eu gosto de uma maquiagem bem leve, só pra tapar a olheira mesmo, um pó e um blushzinho, enfim. Mas eu não gosto assim dessa pele pesada que ficou, sabe? Enfim, não vou tirar, vou assim mesmo. Vou fazer mercado agora de manhã, precisa comprar algumas coisinhas pra semana aqui de casa, né? A gente faz almoço em casa todos os dias, então a gente precisa comprar algumas coisinhas. Vou levar a Cecília comigo. E o mercado é bem pertinho, são só algumas coisas porque na semana passada a gente fez compra de mercado de mês. E aí tem quase tudo, né? É só coisa que vai acabando, tipo frio, os pão, legume, verdura que precisa comprar. Então bora lá. Chegando no mercado com o meu passarinho. Vamos às compras do dia, né filha? Presta atenção em tudo. Tudo, 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 ela presta atenção. Cecilhota já tá caindo de sono, querida. Eu gosto desse mercado porque ele tem boas opções assim, de fruta, legume, verdura, sabe? Aí tô pegando aqui algumas coisas. O carrinho é pequeno hoje porque é só... Olha o sono. Porque é só duas, três coisinhas. Né, princesa? E tem alguém com sono já? Então eu só vim pegar rapidão e já vou voltar pra casa. Tenho que pegar tomate. Olha que bonito que é. Tem bastante opção assim, é colorido, sabe? Bonito. Vou pegar pimentão pra fazer tempero. Eu gosto de molho com pimentão. Quem que voltou do mercado e já capotou? Dormiu um sono gostoso. Ai, você filha? Gente, eu acho tão gracinha quando ela acorda com essas bochechas vermelhas. Olha a bucezinha, mamãe. Parece que passou um blush. Assim, ó. Ei, minha peliquita. Dormiu um sono gostoso. Dormiu. Oi, papai, amor. Bom dia. Bom dia. Meu bucezinha vermelha de blanche, pai. Bom dia, meus amores. Eu passei o blanche da minha bucezinha. Cuidou agora? Você cuidou? Eu acordei agora. Tava dormindo aqui no colo da minha mamãezinha. Meu bucezinha. Meu bucezinha. Abraça, mamãe. Abraça, mamãe. O pai ensinou a abraçar. Abraça, mamãe. Abraça. Abraça, mãe. Tá se ensinando. Downloadando. Abraça, mamãe. Cadê o abraço? Cadê o abraço? Abraça, mãe. Cadê o abraço da mamãe? Cadê? O abraço da mamãe. Abraça, mãe. Então fala, mamãe. Ai, conta que ela falou a primeira palavrinha. É amor. Fala, mamãe. Ai, alguém te amou, mamãe. Alguém te amou, mamãe. 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 Viva, viva, viva. O dia que eu vou recordar. Tá toda mole ainda. Tadinha. Beijos. Beijos, beijos. Opa. Tosse. Beijo. Manda beijo, então. Beijo. Nada. Não quer fazer nada. Quem é que fez essa bagunçaiada toda aqui ontem à noite? Me conta quem que fez. Perolinha descansando e ela quer ir brincar. Quer ir brincar. Então vai, amor. Vai brincar. E ela desmonta. As letrinhas pra colocar as letras na boca. Aí ela puxa aquela caixa de brinquedo pra baixo. Pode brincar. Depois a mãe arruma. Pode brincar, meu amor. Hora do almoço. E a gente tá dando o almoço aqui, ó. Lentilha, arrozinho. Vou dar tomate também pra ela. Mas ela ama assim, ó, gente. Eu asso batata com açafrão. E às vezes ervas finas ou coisa assim. Sem sal, sem nada. E eu asso e corto em palito. Ela ama pegar na mão. Inclusive, ela tá embugada com uma batata inteira na boca. Vocês falam, ah, eu tenho medo de dar, né, comida pro meu filho com medo dele engasgar. A gente tem que confiar nas crianças. Ó. Se ela acha que não vai dar conta, ela põe pra fora. Claro que a gente tem que ficar ligado, né? Afinal, ninguém quer que o nosso filho engasgue. Mas... Ai, perdeu a batata. A mãe já pega outra, filha. Mas a gente tem que confiar nas crianças. Tem que deixar eles aprenderem a comer. Se a gente não der a oportunidade deles comerem sozinhos, eles nunca vão aprender, né, filha? Nunca vou aprender a comer sozinha se não me deixar. É? Você deu pra mana ou teu papá? Mãe vai pegar outra batatinha. Ó. Enfiou a batata inteira na boca, já tá engolindo. Batatuda. 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 Ó a batata na boca. Batatuda. Você mastiga essa batata, guria. Mastiga essa batata, guria. É dia de tirar foto com o amigo unicórnio. É dia de tirar foto com o amigo unicórnio. É dia de tirar o chapato. E dia de tirar o sapato. E dia de tirar o sapato. E dia de tirar o sapato. Abaixa essa saia, menina. Você é crente. Abaixa essa saia, menina, que você é crente. Abaixa essa perna, menina, que você é crente. Você tá louca? Você se comporta que nem moça. Você quer essa sandália? Tu não tá conseguindo tirar, né? Ai, que linda essa roupa de 10 meses que a gente ainda não tinha feito a foto com o amigo unicórnio. Né? Vocês sabem que as roupas de meu adversário da Cecília é lá do estilo lúdico. Inclusive, ela já está fazendo o vestido de um ano da festa da Cecília. Gente, sério. Mostra, filha. É uma saia linda. E aí, como o tema de meu adversário dela foi fundo do mar, é de sereia. Ai, que princesa. Ai, que princesa linda. Só que não adianta. A Cecília tem sapato. Ela bota na boca. Ela não consegue deixar. Ela deixa laço, que é uma beleza. Agora, sapato. Minhas amigas, não tem como. Coloquei uma roupa de calor nela. E graças a Deus serviu, porque é do enxoval de 6 meses. Ela já vai fazer 11, né? Mas a Cecília é pequenininha mesmo. E as roupas da Carters, a parte de cima, né? O bode, ela é bem grande. Então, ela tá usando... Agora, tá fazendo 32 graus hoje, gente. Super calor. Tá usando esse bode com vestidinho, né? É um vestidinho fechado embaixo. E ele é tamanho 6 meses. E eu fiquei bem feliz que serviu, porque as roupinhas dela de 6 meses é tudo de verão. E aí, a gente acabou não usando, porque foi bem quando a gente mudou aqui pro sul, né? E aí, eu tive que comprar tudo roupa de... Opa, filha! Tudo roupa de frio. Aí, eu tentei fazer ela dormir. Tava sentada aqui, ó. Dando uma mazinha pra ela na minha cama. Mas ela não quis dormir. Daí, eu peguei essa girafa aqui. Então, vamos colocar de pé, amor? Posso colocar de pé? Deixa a mãe mostrar. Olha o sono. Olha o soninho. Mas, tentei fazer ela dormir, ela não quis. Aí, essa girafa aqui, você coloca as coisas na cabeça e ela sai aqui no pé e canta música, ó. E ela tá adorando brincar. Né, filhinha? E, ai, tô bem feliz. E ainda tá bem grandinho assim, ó. Tá vendo que tá sobrando tecido? Então, ele vai esticar muito ainda. Ou seja, o enxoval de verão dela tá garantido. Ela vai ter um ano, mas vai estar usando enxoval de seis meses, porque ainda vai servir. Pra vocês verem como ela é... Eu não acho que ela... Não sei se ela é pequena ou se ela é curta. Não sei, gente. Mas, assim, geralmente eu vejo que as crianças do tamanho da Cecília são maiores que ela. Ela é bem borboletinha, sabe? Bem minhonzinha, assim. Mas ela tá dentro do peso e do tamanho normal pra idade dela. Ela tem 70 centímetros e pesa 8 quilos e 200. 250, acho que é. Então, a pediatra falou que o tamanho dela tá ótimo, né, filha? Eu tô linda, maravilhosa. Mas, graças a Deus, as roupas servem ainda, né? E é... Mais um dia dessa cena que se repete em todos os vlogs. Que é dia de parquinho. Aqui choveu muito semana passada e a partir de amanhã chuva de novo. Vocês sabem que no Rio Grande do Sul tá bem complicado a questão das chuvas. E olha só quem tá de perna de fora hoje. Quem tá de perna de fora, mamãe? Ai, aqui tem sombra, ó. E aqui, ó, o parquinho. Tá 32 graus. Só que tem sombra e já são 4 da tarde, né? Então, por isso eu trouxe a Cecília. Que se não, não dá pra trazer tão cedo não, gente. Tá muito calor. Vamos brincar no parquinho. O parquinho tá vazio. Ó, os amiguinhos ainda não chegaram. Mandei mensagem aqui pra ver se o Ben vem brincar com a gente. Mas não sei se ele vem hoje. Aqui no parquinho. É uma delícia. Debaixo de árvore. Tem aquela grama sintética ali, ó. Que é muito gostoso de deixar as crianças, sabe? Que daí, mesmo quando chove, não fica a grama molhada, né? Porque é grama sintética. Muito bom. Aí eu trouxe aqui o carregamento de brinquedo da Cecília. Água, paninho. De tudo um pouco pra brincar um pouquinho com ela aqui no parquinho. Tirar um pouco de casa. Porque semana passada ela só ficou em casa. E a partir de amanhã já chuva de novo. Então, vamos aproveitar um pouco, né, filha? Vamos aproveitar um pouco, meu amor. Vamos aproveitar. Você quer ir pro parquinho? Ei, minha princesa. Quer? Ai, que princesa. Andando no balanço. Uma vez eu colocava ela no balanço. Ela amava. Agora ela dá uma reclamada. Não sei se ela tá deixando de gostar. Ai, que legal, amor. Ó, tá vendo a carinha dela? Ó, ela tá dando uma reclamada. Você não gosta mais? Ai, mãe, para. A mamãe, para. Você não gosta mais de balanço? Não gosta mais. Você amava balanço. Desde que a gente veio morar aqui no condomínio, ela amava esse balanço. Tá bom, eu tiro, eu tiro. Pronto. A mamãe pegou brinquedo. Gente, essa boneca, comprei no R$1,99 pra ela, pra gente viajar. Comprei um monte de brinquedo novo. E aí, tem um cheiro de tutifruti tão gostoso essa boneca. E ó, a criança gosta do quê? Do que nem é brinquedo, né? Um litrinho de guaraná com canjica dentro. Mas faz barulho, né? É o que importa. Tá muito legal, amor. O chapéuzinho vermelho. Brinca. Quem que tá vindo, filha? Quem é? É o bem. Eu não acredito. O bem chegou, filha. A Cecília, bem. O amigo, amor. Quem é? Esse cabelo, filha. Bom dia, meu amor. E esse cabelão? Tudo bagunçado. Ai, princesa. Acabou de acordar da sua neca, né? Acabou de acordar da sua nequinha. Tão gostoso. Olha lá o que a pituca tá fazendo. Tirando os sapatos da sapateira e provando um a um, né, filha? Eu achei alguém que é mais apaixonada por sapato do que a mamãe. Só que no caso você não usa, né? Você não deixa no pé. Você come. Ah, conseguiu tirar o laço, filha. Você tirou o laço, você arrancou dos dois. Puxa vida, filha. Tem que deixar o laço no sapato. Agora tem que colar. Não. Tira da boca, filha. Tira da boca. Cecília, não pode. Tira. Tira da boca. Ai, ai, ai. Cacaca. Cacaca. Isso aí, garota. Muito bem. Tira da boca. Fazer massagia. O papai chegou fazendo massagem em você. Você tá gostando, é? Massagem delícia de papai. E o cabelo dela tá no olho, amor? Não se mexe. Segura. Uma criança jogando laranjas no chão e indo buscar. Cadê você, filha? Volte aqui. Olha lá. Traz a laranja pra cá. Traz, filha. Vem pra cá. Vem aqui com a mamãe. Vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Vem brincar comigo, por favor. Venha. Venha brincar comigo. Vamos brincar? Ó. Vamos colocar os dinossauros aqui, amor? Vamos? Gente, hoje é um dia 100% atípico aqui. Acreditem ou não. Eu não lembro qual foi a última vez na minha vida em que eu fiquei de pijama de dia. Mas hoje eu fiquei de pijama o dia todo. Não troquei. Agora já são cinco e pouco da tarde. Eu fiquei de pijama o dia inteiro. Tá uma chuva, uma chuva, uma chuva. Ai, aquele dia assim que pede pra você ficar de pijama, sabe? E eu dormi até um pouco mais tarde. Porque a Cecília deu um baile essa noite. Ó, tô arranhada aqui. A Cecília deu um baile essa noite. A babá... A babá não. O ruído branco da Cecília estragou. E aí eu não consegui carregar o ruído branco dela. E ela não... E acho que ela acordava várias vezes à noite. Porque também tava chovendo e ventando muito. Então tava fazendo um barulhão lá fora, né? Sabe? Às vezes fica barulho na janela, assim, de vento e chuva. Então tava fazendo um barulhão na janela. E ela tava sem o ruído branco dela. E aí ela acordou várias vezes à noite, assim, sabe? Então eu dormi bem mal. Essa noite não foi boa. Dormi mal mesmo. Ela acordou seis vezes essa noite, pra vocês terem ideia. E aí hoje de manhã eu deixei a Cecília com a nossa funcionária. E aí eu dormi um pouco mais. Eu dormi, tipo, até umas nove e meia, assim. Das oito até umas nove e meia eu consegui descansar. Graças a Deus. Então aí eu nem tirei o pijama. Acabei almoçando de pijama e fiquei só de pijama. A gente não saiu pra nada mesmo. E eu não tinha nada pra gravar ou coisa assim. Só vlog, né? Pra vocês. Mas a Cecília também tá de pijaminha aqui, ó. E assim a gente ficou. Direto de pijama. Daqui a pouco já é hora do banho. Hoje eu tenho que lavar o cabelo. O Bruno tá no escritório trabalhando. Mas eu quero ver se ele vem a tempo de me ajudar a dar banho nela. Porque quando eu lavo o cabelo, eu demoro pra tomar banho nele. Eu não gosto, ainda mais que ela tá pegando... Fica pegando friozinho, assim, no banho. Eu não gosto, né? Mas eu... Geralmente eu me viro pra dar banho nela sozinha. Quando o Bruno tá fora. Mas hoje eu quero ver se ele chega a tempo de me ajudar a dar banho nela. Né, filha? Vamos ligar pro papai e ver se ele vem dar banho em ti. Dar banho não. Eu que dou o banho e ele pega ela e troca. Bota pijama e tal. Ela desmonta esse tapete inteirinho. Ó, chega. Tá tudo arrebitado aqui, ó. De tudo que ela... Tanto que ela desmonta. Enfim, gente. Esse colchão aqui... Eu tenho que botar uma capa nele. Um lençol. Porque a gente emprestou e acabou ficando aqui. E eu gosto, porque vez em nunca eu sento assim, ó. E aí eu me escoro nele. Aí eu fico com as costas, assim, ó. Escorada no sofá. Então eu fico acompanhando a Cecília aqui na brinquedoteca. No sofá não, no colchão, louca. E eu fico com as costas encostadas aqui no colchão. Mas ele tá só com essa capa aqui. Eu tenho que colocar um lençol direitinho nele. Mas eu sempre esqueço. Então sempre que eu vou gravar vídeo, tá essa coisa amarela. Tem que ir aqui atrás de mim. Vou colocar uma capa nele. Um lençol. Vem cá, filha. Vem pra cá. Vem brincar com a mamãe. Vem. Brincar com a mamis. Venha. Vem brincar comigo. Bom dia, gurias. Tudo bem? Como vocês estão? Eu não sei em que momento da vida eu me tornei a pessoa que come mamão com café preto e acha que é uma boa combinação. Hoje é sábado de manhã. O Bruno tá viajando. Então hoje vai ser um dia de meninas por aqui. Vai ser eu, a Cecília e a Roberta, que é a prima do Bruno. A gente vai juntas pro shopping. Bater perna, ver lojas, comer. Muito bom, né? Então a gente vai passar um dia de meninas no shopping hoje. Meu cabelo tá todo errado. E vou tomar meu café, que eu tô morrendo de fome. E daqui a pouco a gente vai se trocar, se arrumar, pra ficar pronta. Aí o nosso dia de meninas é assim, ó. Eu tentando me arrumar. Cecília brincando na cama com... Ai, meu senhor. Algumas maquiagens ela consegue abrir. Aí eu tenho que ficar de olho, senão ela mete o dedinho dentro da sombra. Ó, ela já entendeu como é que faz pra... Olha ali, ó. Você é muito esperta, garota. Muito esperta. E aqui, ó, eu vou tentando me maquiar. Enquanto eu deixo ela brincando. Aí eu me arrumo, fico pronta. Daí arrumo ela. Pentei o cabelo, amor. Você já sabe que a escova é de pentear o cabelinho. Já sabe. De colocar o laço na boca não, que eu sei que vai pra boca. Vamos colocar o laço na Cecília. Ai, que lindeza, mami. Ó, que bonita. Deixa eu ver. De calçadinhos, mamãezinha. Diga só que tá grande na cintura pra ela, ó. Vamos colocar um casaquinho de senhora. Olha esse casaco de senhorinha apodentada aqui. Vamos colocar esse casaquinho. Tá calor, mas no shopping tem ar-condicionado. Daí pode ficar frio, né, amor? Isso, pentei o cabelo. As princesas da casa estão prontas. Hein? Olha eu de lindona. Hein, princesa? E eu coloquei esse casaquinho. Tô aqui com cobertinha, paninho dela. Ela tá caindo de sono. Vou aproveitar que a gente vai de Uber. E vou fazer ela dormir no carro. Ó o sono. Caindo de sono. E é claro que a gente mal chega no shopping. Já vem bater ponto na Renner, né, filha? Olha esse chapéu de lindinha. Deixa eu ver. A Cecília de chapéu. Ah, que vai deixar. Aham. Vai deixar que é uma beleza. Mas no verão, filha, é bom ter chapéu pra potreger a cabeça do sol. Já peguei uma meia dela aqui. Uma meia pra ela. Ela só usa essas meias da... Essa aqui não é. Mas ela usa muito as meias da Renner, gente. Essa daqui. Deixa eu mostrar, filha. Rapidão. Presta. Essas meias aqui, ó. Da Ted Boom. São maravilhosas, né, filha? Eu sempre compro. E ela sempre tá perdendo. Não sei o que acontece com medo de criança. E esse chapéu, hein? Quem que já tá na cadeirona aqui do shopping pra papá? Quem? Você? Tá brincando com a tia Beto? A Beto tá aqui. Né, amor? Né, amor? Que grandão esse brinquedo. Filha, tu ainda não brinca, mas senão a Cecília querer passar tarde nesse brinquedo. Que demais. O que é esse negócio? A pessoa se joga daqui. Essa rede. Eu acho que ela vai escorregando. Ah, por dentro, né? Tem uma redinha menor por dentro. Olha lá as menininhas. Que demais. Ela vai sozinha, será? Eu não deixaria, minha filha, desse tamanho, desse... Não vai sozinha. Acho que vai com a tia ali, ó. Com a moça que tá ajudando ela. É muito pituca. Olha o tamanho do escorrega. Tá presinho. Ah, é preso. Foi. Hora da rotina noturna da minha princesa. E vamos dormir, né? Minha vida. Vamos dormir. Gente, fiz a Cecília dormir. Nossa, meu espelho tá sujo. Nem tinha visto. Parece que tá arriscado. Nossa, arriscado. Que dó. Enfim. Deixa eu vir pra cá. Fiz a Cecília dormir. E eu já tomei banho. Porque eu dou banho nela no chuveiro. Então eu tomo banho junto. Então eu já tô de pijama. Mas o Bruno viajou. Eu tô sozinha. Minha filha tá dormindo. Eu vou aproveitar essa banheira. Do jeito que eu mereço. Que é aquele dia, semana retrasada. Acho que foi. Eu liguei a banheira, enchi. Fiquei meia horinha só. Assim, bem de boa e tal. Nem pude aproveitar o tanto que eu queria. Porque o Bruno tava aqui. E ele ficava conversando comigo. E a Cecília queria entrar na banheira também. Então assim, foi uma festa, né? Mas agora eu quero o quê? Encher essa banheira. Ficar de boa. Ligar a hidromassagem. Eu tô com uma super entrevada aqui. Entrevada. Vocês conhecem essa palavra? Tô toda dura assim, ó. Sabe? Nossa. Parece que eu tô grávida. Mas não. Só a barriga mesmo. E aí eu quero fazer uma massagem ali na hidro. Então terão um momento de princesa também. Enquanto minha filha dorme. Meu marido viaja. E pra mim sobrou o quê? Banheira. Agora sim. O sossego que a mãe merece. Ai, que delícia, gente. Acho que me empolguei nessa espuma, hein? Socorro. Gente, socorro. Eu botei muita espuma. Vai transbordar. Socorro. Meu Deus. Eu botei muita espuma, gente. Ó meu pé lá. Ó meu pé. Socorro. Gente, tive meu momento relax. Fiquei, sei lá. Mais de uma hora e pouco na banheira de boa. Sossegada. Aí saí da banheira. Fui pro chuveiro. Lavei cabelo. Pedi uma pizza. Enquanto eu tomava banho, a pizza tá vindo. Então, daqui a pouquinho chega a minha pizza. Tô morrendo de fome. Que eu só almocei. E aí, à tarde, eu comi um fundi lá no shopping. Muito gostoso, por sinal. Uma delícia o fundi. Mas tô morrendo de fome, né? Então, pedi uma pizza. E tá chegando. A princesa está dormindo. Aqui. Agora são umas nove horas da noite. Vou ficar aqui de boa. Fico no celular, vendo vídeo. No YouTube, na Netflix. Curtindo meu momentinho off. Oi, gente. Bom dia. Domingou por aqui. Tem uma princesa que já acordou e já vai dormir porque já quer... Ó, o sono. Ó, o soninho. Ó, o soninho. Oi, meu coração. Oi, princesa. Quem que acordou agora? Tudo descabeladinha. Diga, gente. Tá tão calor que mamãe tá trocando minha fralda. A gente vai ter que tirar essa roupa aqui. Tá muito calor. Tá muito calor. Vamos usar uma roupa mais fresquinha, né, filha? Vamos colocar um romper? Ai, que saudade dessa roupa de calor, mãe. Ai, gente. Tão gostoso usar roupa de calor. Olha aqui as manguinhas da Cecília. As manguinhas curtas dela, né? Esse romper aqui, ó, que eu quero mostrar pra vocês que eu acho ele lindo de morrer, gente. Olha que gracinha. Amarelinho de bolinhas. Era um biquíni de bolinha amarelinha. Não é biquíni, não, mãe. É um romper. Lindo, né, gente? Tamanho seis meses. Olha que gracinha. Lá da Shopstates. Vamos colocar esse? Você quer? Hein? Esse que é? Esse que é? Sua perna de fora. O pessoal da Shopstates, eles trabalham com importados, né, gente? E aí, eles mandaram esse look lindo pra Cecília, ainda quando eu tava grávida. Só que eu ainda não tinha conseguido usar, né? Porque aqui faz muito frio. Então, a gente tava doida pra fazer um calor, um solão. Olha, gente, que delícia. Não tem uma nuvem no céu. Olha que delícia lá fora. Eita, que embaçou. Mas, ó, não tem uma nuvem no céu, gente. Tá muito gostoso. E tá muito calor, então, bora de lookinho. De calor. Vamos, amor? Vamos? Sigam no Insta, gente. Eles têm preços ótimos. É da Carters, né? Vocês sabem que eu sou apaixonada por lookinhos da Carters. Eu já vou colocar na Cecília pra gente ver como é que ela fica. A Cecília vai fazer 11 meses amanhã, né, filha? E olha só. O romperzinho seis meses serve de boa. Né? Serviu de boa. Serviu de boa. Banguela. Bangueluda. Bangueluda. Olha pra mim. Deixa eu ver essa princesa. De lookinho da Shopstates. Olha pra mamãe. Quem que acordou agora? Quem foi a que acordou agora? Ai, gente, eu não aguento, não. Essas pernoca de fora aqui. Hein? De lacinho. Ô, bonita. Você tá muito gata. Você não acha? Fica aqui. Cuidado. Um, dois, três e eu, pai. Isso. Ai, que lindeza, mãe. Ai, que bonita, meu Deus. Opa, tá caindo ali do bacinho? Tá caindo a minha alça. Mãe, socorro. Vê se eu aguento essa menina, gente. Que acabou de ver o laço na câmera e vai querer tirar. Pessoal da Shopstates. Saúde. Eles trabalham importados com carters. Ai, é verdade, né? Então, pessoal, pra vocês que gostam de carters pros bebezinhos de vocês, que querem um precinho ótimo, sigam o pessoal lá no Insta, porque vale muito a pena. O papai mandou mensagem de que tá quase chegando, então a gente veio andar de carrinho pra esperar o papai chegar, né? Ele foi trabalhar final de semana, fora, e tá voltando. E a pernoca da minha picheja. Cucu, cadê a Cecília? Oi, amor. Oi. Ó, esse carrinho, ele tem a capota super longa, ó. Pros dias que tem muito sol, tipo hoje, tem a capota super longa. Acho que dá pra deixar assim. Opa, mamãe, esqueceu de frear. Acho que dá pra deixar assim, não tá pegando sol nela, não, porque o sol tá bem forte. Só vou andar aqui na rua agora, não dá pra ir pro parquinho. Vamos, mamãe, anda, mamãe, anda, amor. Tivemos que sair do sol, gente. Tava muito quente, tá 34 graus. E eu vou dar manga pra essa pequenininha aqui. Eu não sei se ela vai comer, tomara que sim. Pega na mão. Só que, ó, ela joga. Opa. A Cecília, ela tá num uns dias, assim, que ela não tá querendo, ó. Ela não quer comer nada, nada, nada de nada. Tomara que manga ela queira, porque ela ama manga. Mas ela não almoçou, ela não tomou café, ela tá vivendo a base de leite. Eu sei que é normal. Introdução alimentar é assim mesmo. São dias e dias. Tem dias, assim, que ela parece um dinossaurinho, de tanto que ela come. Mas tem dias que ela não aceita absolutamente nada. E é aí que a gente, que a mãe se desespera, né? E ela tá nesses dias de não querer nada. Vivendo a base de leite. Então, agora eu cortei uma manga, porque eu sei que ela ama manga. E graças a Deus ela tá aceitando. Gente, eu vou encerrar esse vlog por aqui, porque eu vou começar outro vlog a partir de hoje. Cecília tá dormindo aqui, no bercinho dela. Inclusive, esse é um dos assuntos que eu quero conversar com vocês no próximo vídeo. Falando sobre o sono da Cecília, a rotina e tudo isso que eu sei que vocês amam que eu compartilhe. Então, um beijo, até o próximo vídeo. E a gente se encontra daqui a pouquinho. Tchau. 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 Tchau.